Quero oferecer esse modão para o santo, e não posso esquecer, segura Vanda e Bianca Ei Moreno, é como meu amigo Rob fala, essa é pra quem tem paixão Deixa cair Mariana Certo dia eu cheguei Na capital de Goiás Conheci uma moreninha Numa festa de peão Perguntei o nome dela Ela falou em sorriso Eu me chamo frota e a minha paz O parco da de aqui Respondei em um segundo Porque ela queria saber Sou um peão de rodeio Que a vida imundaria Curtindo de Paulo e Paulino Tomamos um whisky no beijo Quando amanheceu o dia Você foi e eu fiquei E deixou seu endereço Se quiser me procurar Moro lá e já tá aí Já é de Brasil Na casa sem Oh, saudade Dos bons tempos que passou Eu beijava moreninha Trocamos jura de amor Oh, paixão Judia e me maltrata Quando lembro dos bons tempos E por fim de joie à la paz E por fim de joie à la paz E por fim de joie à la paz Andei em um segundo Porque ela queria saber Sou um peão de rodeio Que eu já fiz e me mudaria Curtindo de Paulo e Paulino Tomamos um isque no beijo Quando amanheceu o dia Você foi e eu fiquei Me deixou seu endereço Se quiser me procurar Moro lá e já tá aí Já de Brasil na casa sem Oh, saudade dos bons tempos que passou Eu beijava moreninha Trocamos juras de amor Oh, paixão Judia e me maltrata Quando lembro dos bons tempos Bebou, pique e chora, pô Oh, saudade dos bons tempos que passou